As famílias que utilizam antenas parabólicas para sintonizar canais de TV e que são registradas no Cade Único do Governo Federal receberão gratuitamente kits de recepção com a mais moderna tecnologia para compressão de vídeo e áudio. Isso significa mais qualidade de imagem e som. Atualmente, cerca de 20 milhões de famílias no país acompanham o sinal aberto e gratuito via satélite na banda C, que deverá migrar para a banda KU, a fim de evitar interferências na faixa de 3,5 GHz, reservada para o 5G, que começa a operar nas 27 capitais brasileiras em julho. Desse total de famílias, estima-se que cerca de 10 milhões e meio estejam inscritas no Cade Único. A decisão do chamado GASP, o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência, na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, criado após o leilão do 5G, indicou o formato H.265 como especificação para os conjuntos que serão distribuídos à população de baixa renda. De acordo com o diretor de Inovação, Regulamentação e Fiscalização da Secretaria de Radiodifusão do Emicom, Otávio Caixeta, essa codificação garante mais qualidade de imagem e som com menos uso de banda satelital. A migração da banda C para a banda KU tem o objetivo de liberar a faixa para a oferta do 5G e permitir o cumprimento do cronograma estabelecido no edital. A banda Larga Móvel, com a tecnologia de quinta geração de dados móveis, inicia sua operação nessa faixa a partir de 30 de junho nas capitais e no Distrito Federal. Já em 2023, será a vez dos municípios com mais de 500 mil habitantes e assim por diante, até finalizar o cronograma em 2026. Do Ministério das Comunicações, Natália Borges. 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 Obrigado.